Olá, estamos aqui hoje com o reitor da Unipampa, Robert Lange Ribeiro Jorge, e ele vai conversar com a gente sobre a universidade no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Professor, quais as principais ações que a Unipampa tem desenvolvido para ajudar no combate à Covid-19? Desde o começo da pandemia, do isolamento social, começou a mobilização dentro da Unipampa numa conversa diretamente com a sociedade, com as prefeituras, com as secretarias de saúde, para que a gente pudesse articular as nossas ações. E nesse sentido, até o momento, foram realizadas diversas ações. A Unipampa disponibilizou os seus EPIs, que não estavam em uso nesse momento, também participou de ações, junto com a secretaria, no sentido de fornecer alimentos, buscar doações, porque as nossas ações não ficaram restritas somente à nossa comunidade, a comunidade acadêmica. A universidade também trouxe esse olhar, trouxe essa sua empatia também com as necessidades da comunidade. Então, eu destacaria a EpiCovid, que é essa pesquisa que está sendo conduzida hoje no Brasil inteiro, mas que começou aqui no Rio Grande do Sul, uma pesquisa liderada pela Universidade Federal de Pelotas, e a Unipampa está dando a sua colaboração. E essa pesquisa vai ser o grande balizador para as atitudes que nós vamos tomar e que o governo já vem tomando. Então, a sequência dessas pesquisas, de testagem com o público, aqui no Rio Grande do Sul, ela está tendo uma relevância muito importante. Uma, porque ela é inédita, cientificamente ela tem um valor muito grande. E, como eu falei, ela vai ser o balizador das ações, dos nossos protocolos em relação a quando as aulas retornarem e ao nosso dia-a-dia, uso de máscara, uso de EPIs, ela vai nos dar todos esses subsídios. Eu destacaria essas ações, produção de álcool, as parcerias com a Receita Federal. A Receita Federal está tendo um papel muito importante, o Exército, nesse conjunto de forças que estão articulando. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder dar essa colaboração, enquanto universidade, para a sociedade. Agora, Reitor, como o senhor definiria o papel das universidades nesse contexto de economia? A universidade, principalmente a Unipampa, como uma instituição federal pública, ela está, como eu falei anteriormente, ela tem que ter essa conexão direta com a sociedade. E, tendo essa conexão, e tendo a sua expertise, o seu potencial, ela não poderia se isentar nesse momento. E é nesse sentido que ela vem colaborando com os professores, por exemplo, técnicos e alunos que trabalham com química, eles estão dando a sua contribuição na disponibilidade de álcool, de sabão líquido, que isso aí está sendo muito importante, principalmente para os agentes de saúde e também distribuir para a comunidade mais carente. Então, esse exercício que eu chamo de, que a gente pode considerar como exercício de cidadania é o papel que as instituições públicas vêm fazendo. Ela é o elo de ligação do governo federal com a sociedade. Então, a gente até destaca um financiamento que nós obtivemos através desses projetos de combate à pandemia, que nós vamos poder reverter todos esses recursos em ações que a gente já vem realizando, mas agora nós vamos poder potencializar com a vinda desses recursos advindos do governo federal. Professor, como o senhor enxerga o futuro da educação superior, graduação, pós-graduação, após a pandemia? Pois é, nesse sentido a gente tem aquela expectativa, aquela, uma certa até angústia de voltar à normalidade. E a primeira coisa que a gente tem que analisar nesse instante, a realidade que está sendo colocada, é que a normalidade, o normal, vai ser o outro, vai ser diferente. A gente tem dito aí o novo normal. Enquanto nós não tivermos uma vacina, enquanto nós não tivermos uma segurança a essa pandemia, a nossa vida vai mudar. As nossas aulas vão ser diferentes. As nossas salas, onde tinham 50 alunos, na situação que aposta hoje, nós vamos ter que colocar 20 alunos. Todos vão ter que estar com EPIs, principalmente máscaras, em algumas situações de luva, de jaleco, principalmente nas aulas práticas. Então, a mudança vai ser outra. As mídias digitais, os mecanismos, os instrumentos de aulas a distância, eles vão ter que ser utilizados numa frequência muito maior, porque, como o exemplo que eu dei, uma turma de 50, que agora tem 20, enquanto uma turma está na parte, na aula presencial, a outra vai estar assistindo a aula online ou fazendo alguma atividade via, de forma online. Então, vai mudar completamente a relação professor-aluno e nós vamos ter que nos reinventar enquanto professor, enquanto ferramentas pedagógicas. E, nesse sentido, a gente vem se aprimorando. E, quando eu falo esse aprimoramento, é um aprimoramento que não é exclusividade nossa. Isso é no mundo inteiro. Ele está tendo que se reinventar, que se reeducar perante essa nova realidade que vai ser imposta a todos nós. Obrigada pela conversa, professor. E você acompanha o programa Unipamp Entrevista nas redes sociais da universidade. Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí